E as lutas... Essa é a base. Cadê? Três, vai. E as lutas Vem tentando me afastar De ti Frieza Escuridão Procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso Preciso de ti Preciso 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 Preciso, preciso, preciso Olá minha gente, tudo bem? Sou Jody Caviglia, seja bem-vindo ao Avocado Você que chegou pela primeira vez já vai se inscrevendo Vai ativando as notificações E também mandando esse link pra todo mundo Como vocês viram, é um canal de covers, tutoriais e muitas dicas Então não esqueça já de deixar teu like que nos ajuda bastante, ok? Então nós vamos começar com essa música que vocês pediram lá no Instagram do Avocado Arroba Projeto Avocado, também já vai se inscrevendo, ok? Ativa as notificações porque temos todo dia coisa bacana para você que é ministro de louvor Você que canta na igreja ou você que quer aprender música Então não esqueça de se inscrever, ok? Então como vocês pediram, vocês pediram a música Preciso de Ti Então essa música, nós fizemos um arranjo diferente Eu cheguei nos meninos e falei, olha aqui Eu queria algo diferente para o pessoal tocar, por exemplo, ou fosse violão Entendeu? Então ficou muito top E dessa vez eu tenho aqui Gil Mota Que é ministro de louvor, ele atende em casamentos também Aliás, ele tem um canal aí, você pode seguir Já seguir ele no Instagram também, ok? Eu também tenho aqui a Leila Que é ministra de louvor também Ela atende em casamentos Eles tem um grupo super abençoado E também eu tenho a Amanda de Paula, ok? Segue ela no Instagram, dá uma olhadinha Ela sempre está ministrando Você que quer levar também para a tua igreja, para o teu casamento É simplesmente seguir E por último eu tenho a Dayane, ok? Então você pode seguir também ela no Instagram dela particular Ela também é violonista, ministra de louvor Essa menina toca de tudo, ok? Então, essa é a minha equipe E dessa vez nós vamos cantar a música Preciso de Ti Começando pela base, que é o soprano Depois o contra-alto com a Amanda E depois para finalizar com a voz do Gil Que é a voz do tenor, ok? Ouve aí E as lutas vem tentando me afastar de Ti Frieza, escuridão, procuram me secar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 E as lutas vem tentando me afastar de Ti Frieza, escuridão, procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Preciso de ti, preciso de ti, de ti E as lutas vêm tentando me afastar de ti Frieza e escuridão procuram me cegar Mas eu não vou desistir, ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer contigo até o fim Distante de ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena desistir Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Então, como vocês viram, é muito simples Lembrando que é divide, vai pra base Divide, vai pra base Mudamos o arranjo várias vezes Então, não esquece de ouvir várias vezes Repetidamente Enquanto mais você ouve, você decora mais rápido a música Ok? Então, não esquece de se inscrever e compartilhar com todo mundo Ou manda esse link pra todos os teus amigos do WhatsApp e do Face Ok? Grande abraço Eu estou aqui pra servir E nos segue no Instagram e deixe a tua sugestão de música Até mais, tchau! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri